Mais um aí! O Azeite e o Corró na mão Não tem hora pra parar É do piseiro das radinhas Até o dia varia E a galera vem dançar É do piseiro, piseiro É do piseiro, piseiro É do piseiro Vem a mãozinha no mês É do piseiro, piseiro É do piseiro, piseiro Levanta a mãozinha no mês É do piseiro, piseiro É do piseiro, piseiro É do piseiro É portanto a bolinha do meu ser, é do rato, é do piseiro, é do piseiro Derrota a mãozinha o cima, o sol faze não vira soma, soma e soma Olha ele aí, desco de tabarra Gente, senhora é senhora que o homem do seu É duque, é da louca pra fazer E o porro tá bom, não tem hora pra parar É no piseiro, piseiro, até o dia clarear E o que se amaneceu, e a poeira levantou E as gatinhas viram toda louca pra fazer a bom E o porro tá bom, não tem hora pra parar É no piseiro, piseiro, até o dia clarear E a galera vem dançar É no piseiro, 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 piseiro Levante a mãozinha, pô! É no piseiro, 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 piseiro Levante a mãozinha, piseiro, piseiro É no piseiro, piseiro, piseiro Levante a mãozinha, piseiro, piseiro Levante a mãozinha, piseiro, piseiro, piseiro Levante a mãozinha, piseiro Olha só fazendo alguém em nome de Godoartes M.G. Cabelo, Júlio Lava Rato Play É Tupizeiro, Tupizeiro, Tupizeiro Mante a vozinha no meio, só é Tupizeiro É Tupizeiro, Tupizeiro Mante a vozinha no meio, só é Tupizeiro É Tupizeiro, Tupizeiro Mante a moeira no meio, só é Tupizeiro Tupizeiro, Tupizeiro Tupizeiro, Tupizeiro Mante a vozinha no meio, só é 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 Tupizeiro Vem dançando, vem pra mim 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 Vem pra mim, porrozinho, porrozinho, vem dançar gostosinho Ai, bebê Ó, pessoal, maluquinha, gravações com nós, hein Luquinha tem música nova aí pra dançar, hein Vem, porrozinho, porrozinho, vem dançando Vem pra mim, porrozinho, porrozinho, vem dançando até o fim Porrozinho, porrozinho, vem dançando Vem pra mim, porrozinho, porrozinho, vem Eu, parceiro, sou pra pássaro BAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAM Porrozinho, porrozinho, vai Sim, porrozinho Vem pra mim, porrozinho, porrozinho Vem prazer, meu Deus Porrozinho, porrozinho Vem prazer, tu vem pra mim Porrozinho, porrozinho Sucesso bebê Bola do céu Ao vivo Para balançar, abraçar com o Ziva Chama o portizeiro Ó demais, hein? Se garante, hein? Canal do Maia Sucesso E mais sucesso, hein?